Bom dia, bom dia, tietias. Adivinhem quem completa 11 meses hoje, 11 meses. Agora a gente vai trocar de roupa pra tirar fotinho de 11 meses. O tempo voou, meu bebezinho. Vamos tirar você de tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, 11 meses. Pica! 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 E aí, isso é o poste, vai. Pica! Pica! Amém.